Paula Sampaio, que durante toda esta semana vai ficar aqui à frente do Ponto de Vista, me fazendo companhia no estúdio. Seja bem-vinda. Aline, bom dia. É sempre uma honra estar aqui com a equipe do Notícia da Manhã, o nosso telespectador também, e com você fica melhor ainda, né? Chegou de férias já com essa missão aqui. É sempre uma missão, substituir o Alivaldo, mas principalmente com você aqui do lado, acho que a gente tira de letra. Vai ser leve, vai ser ótimo, e com muita coisa atualizada, porque você vai em busca das suas fontes, né? Eu estava de férias, mas acompanhando vocês aqui todo dia, inclusive já trago novidades sobre, inclusive, movimentações da Prefeitura de Teresina para conseguir custear a folha de pagamento na área da saúde, na Fundação Municipal de Saúde, inclusive um projeto de lei, Aline, que já está na Câmara Municipal para fazer um remanejamento de um recurso assim na ordem de R$ 170 milhões para custear a folha de pagamento. Esse remanejamento, ele retira recursos de outras pastas para remanejar para a área da saúde. A gente já sabe que para essa semana estava, inclusive, marcada uma paralisação de dentistas da FMS. A Prefeitura, com dificuldades em perdas do ICMS, do FPM, pediu esse remanejamento, essa realocação à Câmara Municipal. Inclusive, a gente tem uma sonora do líder do prefeito, o variador Antônio José Lira, onde ele explica direitinho qual é a intenção da Prefeitura com essa proposta. É um remanejamento, é um orçamento de 2023, que já foi aprovado em 2022. Na verdade, não dá aumento de despesas. Alguns setores no orçamento de 2023, que foi aprovado em 2022, ocorreram excesso em alguns órgãos, em algumas pastas. Estamos tirando de algumas para atender as demandas na área da saúde. Então, repito, não há aumento de despesas. É um remanejamento de um orçamento de 2023, que já foi aprovado em 2022. A Fundação Municipal de Saúde tem passado por momentos, digamos, de tensão mesmo, de instabilidade, já tem algum tempo, né? Com certeza, Aline. A gente acompanha ali na Câmara Municipal algumas denúncias em relação à falta de insumos, há paralisações marcadas na área, o que é sempre um momento muito tenso para a própria Prefeitura, quanto para os habitantes, as pessoas de Terezinha, porque, por exemplo, uma crise no transporte, você dá um jeito, né? Usa um Uber, crise na educação, também se dá um jeito. Agora, na área da saúde, é sempre um assunto tenso de urgência. A saúde em Terezinha, ela tem cerca de 40% de todo o orçamento de Terezinha, que é de 4 bilhões. 1,2, se eu não me engano, é só para a área da saúde. Mas mesmo com toda essa fatia, a Prefeitura vem enfrentando uma crise, principalmente com as quedas nos repasses do ICMS e do FPM. Inclusive, esse pedido de remanejamento que a Prefeitura fez, ele anteriormente, ele seria até maior, seria na ordem de 200 milhões, mas a Prefeitura conseguiu, teve algumas vitórias na Justiça, aumentando esses repasses do FPM, do ICMS e enviou esse novo projeto com esse remanejamento na ordem de 170 milhões. O caso é que a prioridade, é o que eu li e compreendi ali do projeto, é realmente custear essa folha de pagamento para que esses profissionais, eles estejam na FMS garantindo esse atendimento à população de Terezinha. Mas já que vai ser remanejado, de onde vai sair esse dinheiro? Quem vai perder? Alguém vai perder, né? Isso. O variador Antônio José Lira ontem teve uma reunião com o presidente da Câmara, Enzo Samuel. Esse projeto, ele deve ser votado, inclusive, em caráter de urgência especial, que é quando um projeto, Aline, ele é votado, ele é analisado nas comissões ali da Câmara, legislação e justiça, finanças, a própria Comissão de Saúde e no plenário em um único dia, em duas sessões seguidas. Agora, quais são as pastas que perdem? Porque a suplementação sempre é assim, você tira de um lugar para colocar em outro, é uma reorganização. A principal pasta que vai conceder uma fatia maior à FMS, para esse custeio ali da administração, é a E-Turb, a empresa terezinense de desenvolvimento urbano, que é comandada pelo filho do prefeito, o advogado João Duarte, principalmente na área de iluminação pública. Eu analisei ali o projeto, são cerca de 39 milhões que seriam investidos na iluminação pública, que vão ser regirecionados para a FMS. Fora remanejamentos que vão acontecer da própria FMS dentro da pasta. São recursos que seriam usados ali na atenção básica, na alta, da média e baixa complexidade, que vão ser remanejados para a área da administração. Fora a Secretaria de Planejamento e Saades também, em recursos que seriam usados para obras de reformas e pavimentação também. Então, são esses ajustes que a Prefeitura faz para evitar situações como, por exemplo, a paralisação de dentistas, que estava marcada para essa semana, e é o que eu já vi ali da apuração do Portal Cidade Verde, foi adiada, pelo menos por enquanto. Acerto. Vamos falar de movimentações políticas, com o pé de olho, já nas eleições de 2024, a oposição se organizando, mas tem uma figura, um personagem nessa história que pode trazer uma certa atenção também, instabilidade, e o nome dele é Silvio Mendes. Com certeza. Acredito que é o protagonista da narrativa, da história da oposição nessa pré-campanha aqui para as eleições de 2024. Ontem houve uma reunião convocada ali pelo progressistas, importantes lideranças estiveram presentes, o Alivaldo Barbosa fez a cobertura desse encontro, mas notou-se a ausência de Silvio Mendes, não só nesse encontro, mas também em outros. E algumas lideranças resolveram expressar essa ansiosidade, essa expectativa para que esse martelo, ele seja batido de fato e seja definido quem será esse pré-candidato da oposição, já que a coisa, ela andou um pouquinho do lado da base do Palácio de Karnak, do Partido dos Trabalhadores, então agora a oposição, ela quer marcar ponto também ali já definindo, mas Silvio Mendes pede calma, não é, Aline? Inclusive, Edson Melo foi um desses nomes que expressou essa preocupação com essa demora na oposição. A preocupação, uma já superada, que é a união das siglas em torno de um nome de oposição para disputar a eleição de 2024 em Teresina. Agora, existe uma grande ansiedade com relação à definição desse nome. E o que eu pude constatar nessa reunião é que está se dando um prazo, porque a partir de um ano antes da eleição, que seria o mês de outubro, se passar, ultrapassarmos esse prazo, começa a haver um certo desgaste na situação da oposição em Teresina. O doutor Silvio é praticamente hoje, dentre os três candidatos postos, o que tem a preferência popular e até a preferência interna. No entanto, a gente quer uma definição dele. E é isso que eu noto que esse grupo pretende fazer, cobrar do doutor Silvio uma definição. Uma pequena pressão, né? Porque quais são esses três nomes postos que ele fala aí? Silvio Mendes, Luciano Nunes e Bárbara do Firmino, mas, de acordo com as pesquisas que eles andam fazendo, do Silvio Mendes ainda desponta como o preferido. Só que a ausência dele já foi sentida em movimentos que unem os opositores, né? A oposição e agora nessa reunião também. Com certeza, Aline. E ele diz o quê? Com certeza, Aline. A memória do eleitor teresinense, as gestões que foram feitas por Silvio Mendes, ela ainda é muito marcante. Então, nas pesquisas que se fazem hoje, na espontânea, por exemplo, quando você pede ao eleitor para que ele lembre um nome, a lembrança principal do campo da oposição ainda é do ex-prefeito Silvio Mendes. Agora, eu conversei com o doutor Silvio Mendes após essa entrevista de Edson Mello e ele pede calma, porque a conjuntura, segundo Silvio Mendes, que é um político experiente, ela é dinâmica, Aline. Olha ele dizendo aí, não sou ansioso e temos mais de um ano de prazo. Por enquanto, indo pescar tucunarés na Amazônia, Rio Negro, são muito valentes. É preciso calma para analisar a conjuntura, que é dinâmica. Doutor Silvio está pedindo um pouco mais de passimônia, que as pessoas estão muito afoitas. na visão dele, que esse grupo da oposição, eles querem, eles têm essa ansiedade, porque os nomes dos outros grupos já estão postos também, as pessoas já definiram. E no dele ainda não. Com certeza, Aline. E há uma pressão também, porque a definição da chapa majoritária é quem dita o tom da composição da chapa proporcional, ou seja, a chapa de vereadores. Muitos pré-candidatos ali, eles decidem de fato a que grupo eles vão se alinhar depois que esse nome do pré-candidato a prefeito, ele é escolhido. Então, não é uma questão apenas de colocar ali o pré-candidato a prefeito para que esse nome seja trabalhado e é importante também que seja feito, mas também por conta dessa questão da chapa de pré-candidatos a variador. Agora, do lado do ex-prefeito Silvio Mendes, ele pede calma e fala nessa questão de conjuntura, porque embora o candidato do Partido dos Trabalhadores, que será Fábio Novo, já tenha sido escolhido, ainda existem os outros pré-candidatos de partidos que estão ligados à base do Palácio de Karnak. Então, eu já conversei com o ex-prefeito Silvio Mendes e ele avalia que na oposição é importante observar a composição ali de quem está na base da administração para que se monte a sua estratégia. Então, a posição de Silvio Mendes, como ele mesmo reforçou, é que ele não terá pressa independente dessas cobranças que têm sido feitas por esses membros da oposição. Ele é um político experiente, ele fala muito também na previsibilidade, as coisas precisam estar muito bem alinhadas e ajustadas e na política a previsibilidade para ele. Ele falou aqui em uma entrevista aqui no estúdio, é indispensável, nada do imprevisível, só que essa ausência para as pessoas que estão acompanhando ele foi estar sendo imprevisível. Vamos ver o que as próximas, os próximos capítulos, as próximas reuniões vão mostrar. Com certeza. A expectativa no campo da oposição é que o senador Ciro Nogueira venha à Teresina e de fato participe de uma forma mais intensa dessas reuniões da oposição para de fato esse martelo ser batido. Quem será o pré-candidato a prefeito de fato em Teresina na oposição em 2024? Vamos aguardar. Paula, obrigada, viu? Bom dia, bom trabalho para você. Eu que agradeço, Aline. É sempre um prazer participar aqui do Notícias da Manhã. Até amanhã. Até.